Eu não conhecia até hoje nenhum lugar que tenha essa qualidade de pessoas e a força de uma equipe e uma forma de trabalho tão intensa e tão efetiva como no BTJ Passual. Sempre morei no Rio, mas não era um garoto de praia. Eu gostava de estudar, de viajar, mas não o carioca típico de praia, surf, skate. Mudei para São Paulo depois que eu me formei na PUC no Rio de Janeiro. Meus pais vieram de uma família classe média mais baixa e sempre trabalharam desde cedo. E isso foi um modelo para mim e para minha irmã de sempre correr atrás. Quando eu tinha 13 anos eu criei uma pequena empresa de prestação de serviço de tecnologia para escritório de advocacia, que era um jeito de eu ganhar um dinheiro extra aqui e poder fazer as coisas que eu gostava, sem precisar pedir mesada para os meus pais. Então, no primeiro ano já de faculdade eu comecei a trabalhar, comecei a estagiar em uma gestora de fundos. Depois eu fui para uma outra gestora de gestão de patrimônio de famílias e acabei vindo para um banco de investimento aqui e aí foi como eu vim para São Paulo sozinho com 21 anos para começar a vida no mercado financeiro aqui em São Paulo, já formado, longe da família, etc. Eu vim ficar, sei lá, seis meses, ver o que dava e acabou que eu estou há mais de 20 anos aqui. Se eu tinha uma ideia, eu queria implementar, alguma coisa que eu queria fazer diferente, a primeira instituição que vinha na minha cabeça era o Pactual, o BTG Pactual hoje. Até que em 2014 houve uma oportunidade, eu vim ter uma reunião aqui com alguns sócios sêniors e a conversa migrou para falar, porque você não vem para cá, porque você não vem trabalhar aqui, diferente de outros sócios daqui que talvez tenham começado a carreira, o primeiro emprego foi aqui e continuam aqui, eu tenho uma história um pouco diferente. E eu vi o que são outras instituições e como é que os outros lugares funcionam. Isso aqui é um senso de pertencimento poderosíssimo, que é como todo mundo tem essa cabeça de dono. Isso faz você empreender, se arriscar, tentar fazer coisas diferentes e não se acomodar. E saber empreender significa você como, vamos assim, chefe de uma equipe ou chefe de uma área, tirar o melhor dessas pessoas e fazer com que essa equipe chegue em lugares ou atinja resultados que elas nunca pensaram que elas conseguiriam atingir. Trazer pessoas perto para chegar em lugares, fazer coisas que talvez a gente nunca tinha pensado antes em fazer ou achou que era impossível e elas ficaram possíveis. Trazer pessoas perto para chegar em lugares,